Vamos fazer outro problema sobre a distribuição normal da secção de aplicações em ck12.org do livro de estatística. Estou a usar este livro por ser de acesso público e ser um livro muito bom. Estes problemas são muito bons para vocês praticarem. Vejamos o número 3. Podem ir a este site e descarregar o livro. Vamos supor que a média de peso das raparigas de um ano nos Estados Unidos tem uma distribuição normal com uma média de cerca de 9,5 gramas. Bem, isto tem de ser quilos. Tenho um sobrinho de 10 meses que pesa cerca de 9 quilos, não 9,5 gramas. 9,5 gramas não é nada. Isto seria o peso de ratos, ou assim. Isto tem de ser quilos. De qualquer modo, cerca de 9,5 kg com um desvio padrão de aproximadamente 1,1 kg. Portanto, a média é igual a 9,5 kg, partindo desse pressuposto, e o desvio padrão é igual a 1,1 kg. Sem usar a calculadora, ora, isto é um dado interessante. Calcula a porcentagem das raparigas de um ano nos Estados Unidos que satisfazem as seguintes condições. Portanto, ao dizerem-nos para não usarmos a calculadora, estão a dar-nos uma grande pista, ou a dar-nos uma indicação importante de que devemos usar uma regra empírica. Por vezes, a regra empírica também é denominada de regra 68,95,99,7. Se se lembrarem deste nome, lembrar-se-ão da regra. Ela diz-nos que se temos uma distribuição normal... Bem, vamos fazer aqui um pouco de revisão antes de resolvermos o problema. Se temos uma distribuição normal... Vou desenhar aqui uma distribuição normal. É algo assim deste género. Isto é uma distribuição normal. Não está um desenho muito perfeito, mas acho que percebem. Devia estar mais simétrico. A nossa média está aqui. Esta é a nossa média. Se considerarmos um desvio padrão acima da média e um desvio padrão abaixo, teremos a nossa média mais um desvio padrão e a nossa média menos um desvio padrão. A probabilidade de encontrarmos um resultado, se estamos a lidar com uma distribuição perfeitamente normal entre um desvio padrão abaixo da média e um desvio padrão acima da média, que será esta área aqui, será, como já devem estar a pensar, igual a 68%. 68% de probabilidade de obtermos algo dentro de um desvio padrão relativamente à média. Um desvio padrão abaixo ou acima. Agora, se estamos a falar de dois desvios padrão em torno da média, se considerarmos outro desvio padrão abaixo, vamos nesta direção, e outro desvio padrão acima da média, temos de nos questionar qual é a probabilidade de encontrarmos algo dentro destes dois desvios. Ou no intervalo dos mesmos, como é fácil de adivinhar, será 95%. Isto inclui esta área aqui do meio. Portanto, os 68% é um subconjunto destes 95%. Acho que vocês já perceberam onde quero chegar. Se formos três desvios padrão abaixo da média e acima da média, a regra empírica, ou regra 68,95,99,7, diz-nos que uma distribuição normal temos 99,7 de probabilidade de encontrarmos um resultado que esteja entre os três desvios padrão relativamente à média. Portanto, três desvios padrão abaixo ou acima da média. É isso que nos diz a regra empírica. Vamos ver se conseguimos aplicá-la a este problema. Então, dão-nos a média e o desvio padrão. Vamos desenhar isto aqui. Desenhamos o eixo primeiro. Cá está ele. Depois desenhamos a curva de ensino. Esta é a melhor curva de ensino que consigo fazer aqui no ecrã. É difícil desenhar aqui. A média aqui é de 9,5. E isto deve ser simétrico. Esta altura deve ser a mesma que esta aqui. Acho que ficaram com uma ideia. Não sou um computador. 9,5 é média. Não vamos escrever as unidades. Está tudo em quilos. Um desvio padrão acima da média. Devemos somar 1,1 a isto, pois disseram-nos que o desvio padrão é 1,1. Isto dá 10,6. Vamos desenhar aqui um tracejado. Um desvio padrão abaixo da média. Vamos subtrair 1,1 de 9,5, o que dá 8,4. Se formos dois desvios padrão acima da média, temos de somar aqui outro desvio padrão, certo? Vamos para a direita. Um desvio padrão, dois desvios padrão. Isto leva-nos até 11,7. Se nos deslocarmos para a direita, três desvios padrão, somaríamos 1,1 novamente. Isto levar-nos-ia a 12,8. Fazemos o mesmo do outro lado. Um desvio padrão abaixo da média é 8,4. Dois desvios padrão abaixo da média. Subtraímos 1,1 novamente. Será 7,3. Depois, três desvios padrão abaixo da média, que escrevemos aqui, será de 6,2 kg. Assim, temos o nosso conjunto desenhado. Então, qual é a probabilidade de encontrarmos uma rapariga de um ano nos Estados Unidos, que pese menos do que 8,4 kg? Talvez seja melhor dizer cuja massa seja menor do que 8,4 kg. Se olharmos para aqui, a probabilidade de encontrarmos um bebê ou uma rapariga de um ano com a mesma massa ou peso menor do que 8,4 kg é representada por esta área aqui. Disse massa porque os quilos são, na verdade, uma unidade de massa, embora muitas pessoas também utilizem como unidade de peso. Como dizia, é esta área aqui. Como podemos calcular esta área aqui debaixo da distribuição normal usando a regra empírica? Bem, já sabemos o que esta área representa. Sabemos que esta área corresponde a menos um desvio padrão e mais um desvio padrão em relação à média. Sabemos que aqui temos 68%. Então, se isto é 68%, então isto significa que as outras partes que não se encontram na área do meio correspondem a 32%. A área abaixo de toda a distribuição normal é 100%, ou 1, dependendo de como quisermos pensar nisso. Todas as possibilidades juntas só podem somar 1. Não podemos ter aqui mais do que 100%. Se somarmos tudo, esta parte e esta parte, esta mais aquela, vai ser o resto. 100 menos 68 dá 32. 32%. Se somarmos este lado esquerdo ao lado direito, dá 32%. Esta é uma distribuição perfeitamente normal. Disseram-nos que temos uma distribuição normal. Deste modo, vai ser perfeitamente simétrica. Portanto, se este lado mais aquele lado prefazem 32 e são simétricos, o que significa que tem exatamente a mesma área, então este lado aqui, vou escrever a roxo, corresponde a 16%. E este aqui também será 16%. A nossa probabilidade de obtermos um resultado mais do que um desvio padrão acima da média, aqui do lado direito, será de 16%. Ou ainda, a probabilidade de obtermos um resultado menor do que um desvio padrão abaixo da média, que é este aqui, será de 16%. Agora, querem saber a probabilidade de termos um bebê com menos de 8,4 kg, é esta área aqui, é 16%. Portanto, a resposta à linha A é 16%. Agora, vamos responder à linha B. Entre 7,3 e 11,7 kg. Entre 7,3, que será aqui, isto é, dois desvios padrão abaixo da média, e 11,7 corresponde a um, dois desvios padrão acima da média. Portanto, estão essencialmente a perguntar-nos qual é a probabilidade de obtermos um resultado entre dois desvios padrão relativamente à média, certo? Esta é a média. Então, estes são dois desvios padrão abaixo, e aqui temos dois desvios padrão acima. Bem, isto é muito simples. A regra empírica diz-nos, entre dois desvios padrão, que temos 95% de probabilidade de obtermos um resultado que esteja entre os dois desvios padrão. A regra empírica acabou de nos dar a resposta. Depois, por fim, à linha C. Qual é a probabilidade de termos uma rapariga bebê de um ano americana com mais de 12,8 kg? Assim, 12,8 é três desvios padrão acima da média. Queremos saber a probabilidade de termos um resultado de mais do que três desvios padrão acima da média. Isto corresponde a esta área aqui, que está a laranja. Talvez devesse pôr-lhe outra cor para fazer contraste. Esta cauda longa aqui, esta pequena área. Qual é a probabilidade? Vamos regressar à regra empírica. Temos conhecimento da probabilidade? Ora, temos conhecimento desta área entre menos três desvios padrão e mais três desvios padrão. Como este é o último problema, podemos pintar isto tudo. Sabemos que esta área aqui, entre menos três e mais três, corresponde a 99,7%. A maior parte dos resultados vai dar isto. Quer dizer, quase todos. O que nos falta? Lembrem-se de que existem duas caudas. Esta é uma delas. Depois, ainda temos os resultados que são menores do que três desvios padrão abaixo da média. Esta cauda aqui. E se diz-nos que estas partes, menor do que três desvios padrão abaixo da média e maior do que três desvios padrão acima da média juntas, tem de ser o resto. No resto, temos apenas 0,3%. Estas duas áreas são simétricas. Portanto, vão ter valores iguais. Neste sentido, esta parte aqui tem de ser metade desta, ou seja, 0,15%. Esta área aqui também vai ser 0,15%. Em suma, a probabilidade de termos uma menina bebê de um ano americana com mais de 12,8 kg, assumindo uma distribuição perfeitamente normal, é a área de baixo da curva acima de três desvios padrão acima da média, o que dá 0,15%. Espero que tenham achado este vídeo útil. eu vou te ver. E aí,